Olá a todos, fala Pedro G. Ameiro para mais um vídeo-tutorial. Tem havido algumas questões de pessoas que estão agora a começar esta coisa da edição das fotografias digitalmente e então tem-me perguntado como é que eu faço a importação das fotografias da máquina para o computador depois do computador para o Lightroom, que é o programa com que eu começo a editar as fotografias e depois de editadas como é que as porto novamente para o computador a fim de as utilizar ou para imprimir ou para a internet. E então vou-vos exemplificar como é que eu faço. Portanto, se passarem aqui para o ecrã ou abrir um Lightroom, aparece-se um ecrã deste tipo onde estamos aqui na biblioteca. Portanto, se repararem, aqui no lado esquerdo existe exatamente um botão que diz Import. Portanto, vocês clicam aqui no Import. Vai-vos abrir um menu novo. Este menu novo, eu normalmente como é que faço? Quando acabo de uma sessão, agarro no meu cartão de memória e copio as imagens para uma diretoria do computador. Há quem faça logo diretamente do cartão de memória para o Lightroom, mas eu prefiro copiar primeiro para o computador e só depois é que faço a importação. Portanto, neste momento eu já fiz a importação das fotografias do cartão de memória para o computador, para uma diretoria à minha escolha. Entrei no Lightroom, carreguei então no tal botãozinho que vos mostrei que é o Import e chegámos a este quadro. Neste quadro, do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo, aparecem-vos aqui as diretorias todas do vosso computador. Eu, neste caso, vou escolher então a diretoria para onde copiei as fotografias. Portanto, vou aqui a F e tenho aqui Tutorial. Estão a ver? Portanto, e aqui aparecem as fotografias todas. Isto quer funciona em JP, quer funciona em RAW. Mas, como todos sabem, eu aconselho sempre a tirarem fotografias em RAW, porque são fecheiros com maior informação. Depois de cargarem então na diretoria que querem, vai-vos aparecer aqui as imagens. E se repararem estas imagens todas, tem aqui ao cantinho já um certo, quer dizer que já estão escolhidas para o computador. Aqui do lado direito, se vocês repararem, tem aqui uma coisinha que diz Metadata, tem aqui o meu nome, mas clicarem nesta setazinha e cargarem em New. Portanto, vocês podem meter a Metadata com o vosso nome, para dar os copyrights, para ficar registrado que as fotografias são vossas. E depois, claro, que carregam no Create. Eu aqui vou cancelar, porque já tenho um feito aqui, predefunido, com o meu nome. Está bem? Portanto, como vos disse, as fotografias já estão escolhidas. Portanto, já têm todas aqui um certezinho. Podem, entretanto, também, se, por exemplo, copiarem várias fotografias para a mesma diretoria, por exemplo, de várias seções diferentes. E quando vão escolher a diretoria, vai-vos aparecer as fotografias todas dessa diretoria, quer já tenham importado ou não. Portanto, podem clicar também aqui nesta setazinha, que as fotografias já foram alguma vez importadas, ele não vai desimportar de novo. Está bem? Portanto, podem deixar isto aclicado. Depois, só têm que fazer é carregar neste botãozinho Import e esperar que, então, o computador importe as fotografias. Esperamos um bocadinho. Portanto, aqui dizia que já estava completa a task. Portanto, como podem ver, tenho aqui, então, todas as fotografias que importem para o Lightroom. Para editar as fotografias, como é que eu faço? Portanto, escolho aquela fotografia que eu quero editar. Por exemplo, vou escolher aqui a primeira. Vou aqui à parte do Develop ou Revelação, se tiverem o Lightroom em português. Portanto, carregam aqui. Passam, então, para a parte da Revelação e, a partir daqui, fazem a vossa edição normalmente. Eu vou aqui fazer uma edição rapidamente. Vou escolher aqui o White Balance. A exposição está boa. Vou dar só um bocadinho mais de contraste. Vou descer um bocadinho as Highlights. Vou subir um bocadinho as sombras. Os Highlights também vou subir um bocadinho. Estou aqui a olhar um bocadinho para ali para o histograma. Os Blacks estão mais ou menos bons. Vou-lhe dar um pouquinho de claridade e um bocadinho mais de vibrância. Depois, posso vir, por exemplo, aqui à correção das lentes. E, aqui no Basic, posso carregar aqui para ele detectar qual foi o objetivo que eu escolhi. Portanto, vamos imaginar que seria esta a minha edição desta fotografia. Portanto, já editei a primeira. A seguir, o que é que faço? Edito as outras todas. Estão a ver? Portanto, posso escolher aqui uma segunda. Se já agora, na parte, se carregarem aqui neste botão de Exit Prévios, ele vai, todas as alterações que eu fiz na primeira, ele vai fazer agora nesta. Portanto, se carregarem aqui, vocês veem que alterou a fotografia. E por aqui fora também. Portanto, vamos imaginar que já as temos todas editadas ou aquelas que queremos editar para exportar o que é que nós fazemos. Portanto, podemos voltar aqui, existem várias maneiras de fazer, podemos voltar aqui à biblioteca. Vamos escolher todas aquelas que nós editámos. Por exemplo, vou escolher aqui a primeira. Posso escolher aqui esta primeira linha. Portanto, da primeira, mantenho a tecla do chifre pressionada e clico na última. Portanto, vamos supor que eu quero exportar esta linha. Portanto, depois de ter, então, as fotografias selecionadas, tenho aqui o botãozinho que diz Export ou Exportar. E aqui aparece-nos um quadro com algumas opções. Portanto, a primeira opção é escolher em que diretoria que eu quero exportar as fotografias, estas que eu selecionei. Portanto, eu vou aqui escolher uma diretoria. Aqui no tutorial posso criar aqui uma à parte da exportação. Vou pôr aqui Export, Exportação. E vou selecionar esta pasta, então. Está bem? A pasta está selecionada. Portanto, as fotografias que eu agora for exportar vão para esta diretoria Export. Está bem? Se quiserem alguma subjetoria, podem escolher aqui. Eu, neste caso, vou deixar como está. Aqui o File Name. Posso manter o mesmo File Name? Ou então até posso desligar. Portanto, faz. Eu vou manter o mesmo File Name, das originais. Está bem? Vídeo não interessa. Aqui o File Settings. Portanto, nós estamos em RAW. Temos que os converter para JPEG. Que é para imprimir, que é para pôr na net. O espaço de cor, deixem de estar em sRGB. Está bem? E a qualidade, meto-o em 100. Está bom? Depois, aqui no Image Sizing. Aqui, se cargarem aqui, podem escolher qual é o novo tamanho que a imagem vai ter depois de exportada. Ou, se tirarem daqui o certezinho, ela vai exportar com as dimensões das originais. Portanto, aqui é um bocadinho a vossa escolha. Em termos de resolução, se quiserem, eventualmente, exportar para que o destino seja a internet, deixem de estar a resolução a 72 pixels per inch. Se quiserem para imprimir, eu aconselho a pôr, em vez de 72, 300. Está bem? Eu aqui vou pôr 72. Está bem? Como se fosse para a internet. Depois, aqui, deixo de estar igual. Aqui, a metadata, posso pôr só os copyrights, que é aquela janelinha, aquela opção que nós tivemos logo no início da importação, que eu tinha lá o meu nome. Marca d'água. Portanto, se quiserem pôr a marca d'água logo, automaticamente, nessas fotografias, clicam aqui na marca d'água. E, se forem aqui, podem criar uma marca d'água vossa. Neste caso, tenho aqui uma. Mas, neste caso, até vou tirar. Agora, quando exportar as fotografias, elas já não têm a marca d'água. E, aqui, no post-processing, neste caso, vou pôr do nothing. Portanto, fazer nada. E clico no botão exportar. Portanto, se pararem aqui no canto superior esquerdo, tem aqui uma barrinha de tarefas, que ele vai exportar os tais outros fecheiros. Estão a ver? Ela aqui é crescer. Vamos esperar um bocadinho que ele acabe de exportar as imagens. Portanto, está quase. Portanto, isto é um processo muito simples. Mas, às vezes, para quem está a começar nesta parte da edição de imagens, pode ficar um bocadinho confuso e um bocadinho com receio de mexer nestes programas, mas não tem nada especial. Portanto, aqui ele acabou de exportar as imagens. Se nós formos à nossa diretoria, portanto, era na F, e se formos aqui a tutorial e escolhemos o export, cá estão elas, já em JPG, se reparar, com o nome do fecheiro original, porque eu decidi que era o nome do fecheiro original, e prontas para meter na web com 72 pixels por inch. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Até à próxima e obrigado.